Meu sonho, Deus realiza Meu tombo, você necessita Meu sonho, hoje minha vida Meu tombo, você nunca vai ver, não Tudo mal olhado, pra mim eu vou usar Como combustível pro progresso alcançar A chave da esperança, a porta eu vou abrir Quem sabe daqui uns dias eu volte a sorrir Sou JR, porra, sujeito homem Troquei a paz de um fúzio pela guerra de microfone É assim, assim será Perdoa mamãezinha, vou procurar melhorar Faça a diferença, seja mais gentil Zé polvinha atrasalado, é mato no Brasil Que aí sem covardia o mundo irá ver E saber que a humildade é o correto proceder E vários MC que faleceu na guerra E eles não entendem que nosso franco prospera Se eu vivo crime, violência não me culpa aí Se é só isso que eu tenho pra escrever O funk é igual crime perigoso de viver O de quem passa fome não tem nada a perder Se não fecha comigo, não aperta a minha mão Que só pelo olhar, nós conhece a intenção A língua inflama a mente e o corpo inteiro Cuidado com o que ensina pro privete maloqueiro Pior coisa do mundo é a falsidade Não sou mais que ninguém, mas não sabe não fale Eu não tiro ninguém pra pipoca me tirar Ando na disciplina pra minha vida durar Se liga ao meu tombo, vocês nunca vão ver Bala nos atrasalado, dá licença Eu sonho, Deus realiza Meu tombo, você necessita Meu sonho, Deus realiza Meu tombo, você necessita Meu sonho, oi minha vida Meu tombo, você nunca vai ver Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti